Abertura Abertura A dwarf Abertura F – Mقة,iller Abertura 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 Se você é Deus, se puder você pedir o rumo do que ainda temos E já chegou o dia do bem, Deus abençoe que você é Deus, amém E já chegou o dia do bem, Deus abençoe que você é Deus, amém E já chegou o dia do bem